A pandemia não deixou muito a gente ir nos cinemas nesses tempos, né? Eu confesso que rolou assim uma leve abstinência aqui, que eu quase virei da vez, mas a vacina tá aí e se tudo der certo, em breve a gente vai poder voltar a comer aquela pipoquinha de 60 reais assistindo coisas incríveis nas telonas. E pra você voltar com tudo pros rolês cinematográficos, eu vou te falar hoje sobre três filmes super promissores de ficção científica que estão previstos aí pra esse ano de 2021. Alô, meu povo cibernético, meu nome é Bela Aichler, esse é o canal Futurices, e pra você, meu caro cinéfilo, hoje a gente vai fritar sobre filmes incríveis que estão aí no forno pra sair em 2021. Se você quer estar sempre por dentro de coisas legais que estão rolando aí no mundo do cinema, já se inscreve aqui e deixa o seu joinha que ajuda muito o canal, tá bom? O primeiro filme que tá na hype aí pra 2021 é Matrix 4. A Warner confirmou em 2020 a produção do quarto filme da franquia Matrix e anunciou também que o Kenny Reeves... Um tapa não é gostosa. Vai voltar como o Neil e a Carrie-Anne Moss também retorna como a Trinity. Apesar disso, o Morpheus e o agente Smith não foram citados nesse novo longa. Parece que Matrix 4 vai incluir também o Neil Patrick Harris de How I Met Your Mother e também diversos outros atores de Sense8, a série da Netflix que também foi criada pelas irmãs Wachowski. E qual provavelmente vai ser a história de Matrix 4? Na primeira trilogia, depois de uma batalha cabulosa, o Neil aparentemente destrói o Smith, o que interrompe o ataque das máquinas em Zion. O longa termina deixando meio implícita a morte do Neil. O personagem se sacrifica e tem o seu corpo levado pra cidade das máquinas. Mas a cena final do filme dá algumas pistas ali, como frases como Até quando você acha que essa paz vai durar? Rola também uma indicação do próprio oráculo de que o Neil pode voltar algum dia. Lembra? Com todas essas informações, o mais provável é que a paz entre os humanos e as máquinas acabou por algum motivo, como a chegada de um novo vírus, por exemplo. O coronavírus. Zueira. E daí o Neil voltou, possivelmente, pra ser mentor de um novo escolhido, assim como o Morpheus um dia foi dele. Já a volta da Trinity é um pouco mais complicada de justificar, mas o Neil pode fazer aí talvez umas maracutais pra trazer ela de volta à vida e ter a ajuda dela em uma nova batalha. Será que esse novo filme da franquia de Matrix vai dar bom? Eu acho que a primeira trilogia se fecha muito bem em si mesma, então assim, sempre rola um receio de que se faça alguma cagada na saga que já é icônica e muito bem resolvida. Mas eu confesso também que eu sou muito fã das criadoras da franquia, as irmãs Wachowski, e conhecendo o talento delas, é possível que a gente consiga se surpreender com o novo longa Matrix 4. O segundo filme dessa lista, que tá previsto pro ano de 2021, é Avatar 2. Avatar foi um sucesso absurdo de bilheteria desde o lançamento do filme nos cinemas. Foram 2,7 bilhões de dólares arrecadados nas bilheterias depois da estreia do filme no mundo todo, e só uma década depois que Vingadores Ultimato conseguiu superar esse recorde em 2019. Além de um fenômeno cultural, Avatar foi também um marco tecnológico ao trazer de volta pras telas um filme em formato 3D, mas dessa vez com técnicas muito superiores de filmagem e pós-produção. O James Cameron, né, o diretor da franquia, conta que nos planos dele, Avatar não vai ter uma sequência, mas sim várias, e que aparentemente esse filme é parte de uma trilogia. Parece que Avatar 2 já tá totalmente gravado, e apesar da data de lançamento ter sido adiada algumas vezes, principalmente por causa da pandemia do Covid-19, tudo indica que esse ano esse filme vai sair. E do que se trata esse novo filme de Avatar? A sequência vai rolar por volta de oito anos depois dos eventos do primeiro filme, e segundo o ator Sam Worthington, que interpreta o Jake na saga, o filme vai enfatizar família acima de qualquer coisa, e o mundo a ser explorado em Avatar dessa vez vai ser muito maior. Cameron fala também que o filme vai ser grande parte no mar, explorando os grandes oceanos de Pandora, e que ele passou milhares de horas debaixo d'água fazendo documentários por aí, querendo trazer aí um senso de realismo para as imagens aquáticas de Avatar 2. Uma novidade no elenco da saga é a Kate Winslet, que não trabalha com o diretor desde Titanic. Tava com saudade de ficar debaixo d'água, né, Kate? O Vin Diesel apareceu no set também em Stories com o diretor. Será que ele vai estar em Avatar 2, ou ele só vai fazer uma visitinha? Outro rumor que eu ouvi falar é que o diretor James Cameron vai querer inovar nesse filme também, e o plano dessa vez é criar uma tecnologia 3D que a gente consiga assistir, e perceber o 3D no filme sem o uso de óculos. Se isso acontecer, eu já tô imaginando um bug mental que deve rolar para isso funcionar. Mas é sempre bom lembrar que o Cameron é um gênio da sétima arte, e seja lá o que ele inventar, tem grandes chances de ser algo incrível. Eu acharia ótimo porque eu acho que aqueles óculos 3D escurecem a imagem real do filme, e também porque eu uso óculos, então na metade do filme minhas orelhas já estão pedindo socorro. Mas e aí? Vocês estão ansiosos para ver Avatar 2? Será que a bilheteria do filme vai conseguir derrubar Vingadores Ultimato? O terceiro e último filme dessa lista, e também o que eu tô mais ansiosa para assistir agora em 2021, é Duna. Duna tem uma legião de fãs pelo mundo, e uma nova adaptação cinematográfica da série literária do Frank Herbert é o que a gente tá ansioso para esse ano. Para você entender rapidinho a história do livro e também do filme, Duna acontece em um futuro distante, em que planetas são comandados por casas coxinhas, que fazem parte aí de um império feudal intergaláctico. A família do menino Paul toma controle do planeta deserto Arrakes, também conhecido como Duna. Sendo a única fonte da especiaria melande, a substância mais importante do cosmos, Arrakes vai se provar em um planeta meio complicado de governar. E quem é que vai estrelar em Duna? O protagonista Paul vai ser interpretado pelo Timothy Chalamet, conhecido por Lady Bird e Me Chame Pelo Seu Nome. Uma das figuras mais importantes de Duna é a mãe do Paul, a Jéssica, que vai ser interpretada pela Rebecca Ferguson. O pai do Paul, líder da casa, o Duke Leto, vai ser vivido pelo Oscar Isaac, que brilhou aí na última trilogia do Star Wars, e também nos filmes Aniquilação e Ex-Machina. Dukan e Darro, um dos guerreiros mais habilidosos da galáxia, é o Jason Momoa, que estrelou também em Aquaman. Além desses, vários outros atores incríveis fazem parte do elenco de Duna, como a Zandaya e o Javier Bardem. Então assim, tá cabuloso. Duna já teve outras adaptações para o cinema, que sinceramente são muito tristes, mas dessa vez a história é outra, porque o diretor do filme é o Denis Villeneuve, que é o mesmo diretor de A Chegada, Blade Runner 2049 e O Homem Duplicado. Então assim, grandes chances de dar bom, porque além de filmes com tramas e uma direção muito bem feita, Villeneuve é um diretor que tem as manhas de entregar fotografias absurdas, e parece que em Duna não vai ser diferente. E aí, você tá guardando Duna também? Todos os filmes que eu falei aqui estão previstos para sair em dezembro desse ano, então bora guardar. Tem outros filmes de ficção científicos que você também tá doido para ver esse ano? Me conta aí nos comentários e também quais desses filmes aqui dessa lista que você tá doido para ver. Se inscreve aqui para outros conteúdos legais, ativa o sininho para você não perder nada e curte também para fortalecer o canal, tá bom? Um beijo e eu vejo vocês no futuro.